Música Cara, conta a história então do Sonata, vendedora do Sonata. O pessoal te conhece aqui no chat. É, essa do Sonata é legal porque eu sou apaixonado por carro e o Sonata eu acho uma nave. Eu acho que foi um dos carros mais bonitos que eu já tive até hoje. Sempre olhava pra ele andando na rua e pensava, vou ter um desse. Às vezes estava desanimado, bicho, pra estudar, igual todo mundo. Um dia eu tinha o papel de parede do meu computador, era um Sonata. Um dia eu estava tão pra baixo, mas tão pra baixo que eu tinha que estudar empresarial. Eu odeio empresarial. Fui lá na concessionária e fiz um test drive no Sonata. Irmão, eu voltei empolgadão, estudei o dia todo empresarial. Pensei, é essa porra aqui que vai me fazer passar e vai comprar, né? Tá, passei. Pra onde eu fui? Concessionária. Comprar o meu Sonata. Cheguei lá, eu, no natural, eu ando de camiseta, calça jeans e tênis, né? A mulher me tratou mal, brother. Falei, moça, que eu quero ver um Sonata. Ela, tipo, você não tem dinheiro, né? Eu falei, não, moça, que eu quero me dar de presente esse carro. Ela, seu aniversário? Mas, assim, fazendo pouco caso. Falei, não, é porque eu passei no concurso. E ela, pra quê? Falei, pra juiz. Rapaz, essa mulher, só aceita um cafezinho? Como é que eu chamo o senhor? É doutor? É excelente? Falei, é você. Eu sou a mesma pessoa que entrou ali há 15 minutos. Eu só quero um carro. Só quero um carro. Tem uma história que é engraçada, que tem a mesma pegada, mas não foi do Sonata, não. A gente pergunta, mas já tomou posse? É, não. Aí, escuta, escuta, anos antes eu fui comprar um Corolla. Queria comprar um Corolla. Cheguei numa concessionária, moça bonita, bicho, assim, uma morena dos olhos azuis. Me tratou mal pra cacete. Falei, porra, não vou comprar o carro com essa mulher, cara. Eu tava saindo da aula, então eu tava no mesmo esquema. Camiseta, calça jeans. Não vou comprar o carro com essa mulher, porque essa sacana me tratou mal. Aí, tô indo pra casa em outro dia, passei em outra concessionária. O caba feio, bicho. Pensei num sujeito mal acabado, com poucos pixels. O cara me tratou tão bem, mas tão bem, eu falei assim, falei, velho, eu vou te contar uma coisa. Eu fui numa concessionária, assim, assim, fui maltratado. Ele falou, eu ouço isso o dia todo. Ouço isso o dia todo. Fui, falei que dava aula. Ele falou, tem um grande amigo também da aula, o fulano. Aí eu falei, ah, conheço demais, porque é um nome diferente também. Ele falou, tem tempo que eu não vejo. Uns três meses depois de ter comprado o carro com ele. Abro a porta dos professores, ainda era aula presencial. Encontre esse amigo em comum. Falei, bicho, comprei um carro com o André Simplício. Eu não tenho problema de falar o nome, porque eu tô falando bem dele. Ele respondeu pra mim bem assim, o André Negão? Eu falei, é. Aí ele falou bem assim, deixa eu te contar uma história. O André fez ensino médio comigo. E todo mundo da sala fez mestrado, doutorado, desde escola particular. Menos ele. Ele não fez nem faculdade. Ele falou, ele é o mais rico de todos nós. Se serve o recado, não importa o que você faz. Mas faça bem. E não desfaça, não desdém das outras pessoas. Que pode chegar o menino de 17 anos ou a pessoa de 60 e ambos estarão aptos pra passar na receita. Pode chegar o moleque do interior ou o moleque da capital. Ambos estarão aptos pra passar na receita. Pode chegar o moleque de origem humilde ou filho de um grande profissional de alto escalão. Os dois estão aptos a passar na receita. Se você não entendeu isso, você não entendeu nada da vida.